Olá, seja bem-vindo à terceira videoaula do curso sobre Bolsa de Valores. Estou com a Ariane aqui. Ela é uma principiante na Bolsa de Valores. O que acontece, pessoal? Nessa terceira videoaula, a gente vai explicar o que é necessário para estar começando a investir na Bolsa de Valores. E ela vai explicar o que é necessário para estar começando a investir na Bolsa de Valores. A primeira coisa que é necessário é você querer ficar rico. Se você quiser ficar rico, investe na Bolsa de Valores. Já é um bom começo, verdade. A primeira coisa é ficar rico. Eu sou rica! Eu sou rica! Então, gente, mas direto ao assunto, vamos lá. Você precisa ter uma conta digital, né? E hoje, pessoal... No caso, uma conta corrente, ou digital ou não, tá, pessoal? Uma conta corrente, pessoal. Digital ou não, né? Eu optei pela digital porque é mais prático, mais fácil, né? De ir lá, não precisa ir lá abrir a conta, levar um monte de papel. Você fica livre de taxas, não precisa pagar taxa nenhuma. Entendeu? E pela comunidade, você faz em casa, no celular ou no PC, né, pessoal? Eu fiz a minha, abri a minha usando o celular e o PC. Então, ela vai mostrar o passo a passo como abrir uma conta digital pelo celular. No caso, será no Nubank, tá, pessoal? A primeira videoaula abordamos as dúvidas, né, de quem nunca investiu. E a segunda videoaula, de uma forma bem resumida, a gente explicou o que são ações. E vamos continuar nosso vídeo aqui. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo como que eu fiz pra, né, abrir a minha conta digital lá na Nubank. Eu, vocês podem, gente, eu tô com o celular aqui, o RG, só precisa de RG e CPF. Eu tô aqui com o meu RG. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Vocês vão estar podendo fazer, abrir essa conta, perdão, fazer essa conta também pelo celular. Né, mas como eu tenho o PC aqui, eu prefiro fazer no PC que é mais tranquilo. Eu vou fazer uma parte no PC e uma parte no celular, né? Mas aí vocês conseguem fazer no celular também. Então, gente, ó, no Google aqui eu coloquei, ó, ó, vamos digitar aqui Nubank Conta. Vamos entrar aqui, ó, Nubank Conta Digital. Vamos clicar aqui. Aguardar, abrir, ó, apareceu. Aí lá no cantinho, pessoal, ó, quero ser Nubank. Aí aqui nós vamos completar os campos aí abaixo, ó, nome, completo, CPF e e-mail. Aí vamos lá. Lá embaixo vai ter, pessoal, ali e concordo, são os termos. Aí você clica, quero ser Nubank. Pronto, agora você vai checar o e-mail. Eles vão enviar um e-mail, pessoal. Aqui, ó, eu já recebi o meu e-mail com o código, né? Bem-vindo ao Nubank. Olha lá, o aplicativo, pessoal. Instalei o aplicativo, né? Aqui, ó, já tem o convite. Aí nós vamos digitar o código que a gente recebeu pelo e-mail, né? E vai aparecer depois aí, ó, pra digitar o CPF. Aí vamos digitar o CPF. Aí, pessoal, eu tirei fotos do meu RG, frente e verso. Tirei foto com o meu RG do lado, né? E apareceu aqui pra me assinar. Aí eu fiz a minha assinatura aqui. É meio complicadinho de fazer, mas você não precisa se preocupar em ficar perfeito. Só precisa assinar aí meio parecido com o seu RG. Então, pessoal, eu abri aí, eu fiz a abertura da minha conta numa sexta-feira tarde. Quando foi na segunda-feira, pessoal, já tava, já aberta a conta. Eu já consegui receber aí uma transferência, né? Do meu produtor. Tá, pessoal? Foi muito fácil. E, pessoal, ó, todo banco tem um número. Né? O Nubank é 260. Né? O número da Nubank é 260. E aí tem, pessoal, o número da agência, né? A agência é 001. E a conta, pessoal. O número da conta aí. Eu tô tampando aí o número da minha conta aí, né? Pra não dar nenhum tipo de problema. Mas vocês vão tá vendo, conseguindo ver aí no aparelho de vocês, no aplicativo de vocês, o número da sua conta. Que você vai ter que ter esse número dessa conta pra poder tá fazendo a abertura na conta aí na corretora. Tá, pessoal? E a gente vai tá falando de corretora no próximo vídeo. Então, não deixa aí de acompanhar. Fica ligadinho aí pra poder assistir o próximo vídeo. Pessoal, se você não assistiu aí os dois últimos vídeos, eu vou deixar linkado aqui, pessoal, pra você estar assistindo aí, tá? Pra vocês estarem por dentro aí de tudo sobre bolsa de valores. Tchau. Tchau.